Olá rapaziada do canal tudo bem com vocês meu nome é Wellington Araújo nós estamos aqui no canal construindo com a natureza e hoje para mostrar aí como usar o componente adesivo da vedacite nós temos aí o componente a e também o componente b todos na mesma dosagem de medida então a composição a ser misturada é o a e o b tudo na mesma proporção 500 gramas 500 gramas a lata do componente a ela é maior o dobro da do componente b para que para fazer a mistura total só que o serviço que nós vamos fazer aqui é um engajamento de parede para não deixar trinca na altura de um metro nós iremos ter uma canaleta irei fazer o furo ou quebrar né ponteiro talhadeira e engajar no ferro que está passando na viga porém antes eu vou fazer um travamento estou aqui com aço de 3 oitavo tá cerca de 60 centímetros de comprimento e na altura do bloco na emenda da massa na terceira fiada eu fiz um furo de meia polegada cerca de 15 centímetros de comprimento meia então a barra de aço entrou folgada nós iremos fazer a medida proporcional aí pegando aqui mais ou menos o suficiente para preencher o espaço lá então no olho mesmo eu irei colocar mais ou menos a mesma medida misturar no canto de uma madeirinha e aplicar no local tá bom daqui a pouco a gente volta aí fazendo essa mistura e aplicando o produto para vocês observarem certo vamos nessa é bem é isso aí vou abrir as embalagens observe que o componente b ele é bem escuro e o componente a misturar bem claro certo então primeiro lugar vamos misturar certo o líquido né que existe aqui dentro a resina o cheiro é forte observe que tem um um líquido a ser misturado ó tá então primeiro lugar vamos misturar misturar e misturar bem e lembrando que cada componente não pode misturar tá se você usar um o utensílio para misturar o b no a tem que ser outro certo peguei outro garfinho aí ó eu vou misturar eu ou o componente a ele vem mais pronto então vou pegar aqui ó uma quantidade suficiente para fazer o serviço lá tá aqui eu vou pela experiência tá pessoal vou fazer proporcional ó que já é o suficiente lá ó certo isso deixo de lado para não bater e cair e agora eu pego o componente b mistura bem isso aí eu pego mais ou menos na mesma proporção ó coloco de lado lá ó para não misturar né isso deixo de lado agora sim eu posso pegar misturar o misturador misturar os dois tá depois que tirei da embalagem estou fazendo proporcional então ó o preto com branco vai fazer uma tonalidade cinza ó observe aí ó tá ó só ó a consistência tá no jeito ó então agora eu tiro o aço do local aqui ó tiro aqui ó tirei o aço do local vou com essa massa e vou ajustando põe a quantidade lá dentro e isso agora eu pego a barra de aço tá aqui ó observe ó e vou passando a minha resina aproveitando aproveitando em toda circunferência tá olha aí em bastante excesso olha aí já passei a quantidade correta aí ó importante é proteger tudo ó cuidado ao colocar no local tá gente ó porque ela vai forçando lá ó lá observe ó ó e o ar ela joga para fora ó já foi ó observe ó então eu tiro novamente isso vou ajustando tirando todo o ar isso aí ó aí é deixar secar pessoal e o serviço vai estar garantido deixa secar deixa secar passa um pouco no aço deixa bem não tem problema ficar em excesso tá o importante é resolver a situação beleza é isso aí pessoal não esquece passa aí se inscreve vamos juntos até a próxima se Deus quiser